Vocês conhecem o PyExcelerate? Dizem que é a biblioteca mais rápida para escrever arquivos xlsx. Vamos ver como funciona. Bom, estamos aqui com o nosso projeto em github.com.br RG3915.com.br Dicas de Django. Temos também o site dicasddjango.com.br e estamos aqui com a dica 35 exportando xlsx mais rápido com PyExcelerate. E esse aqui é o link da documentação do PyExcelerate. E como eu já estou com o notebook aberto eu vou criar aqui um Django Shell Plus do lado direito. Antes eu tenho que vir aqui no terminal e digitar pip install pyexcelerate e colocar ele no requirements.txt Não sei porque ele não pegou aqui. Ah, ele ficou com a letra maiúscula. Então, vou colocar ele aqui. Prontinho. Daí vamos vir aqui no Jupyter Notebook e fazer From PyExcelerate Import Workbook Data será um list comprehension com uma dupla price for product in product.objects.all Com isso nós temos um data só que no primeiro item eu quero colocar o título e o price então eu tenho que fazer o seguinte colocar na primeira linha zero colocar uma dupla com title e price é assim que você colocou um item no começo da lista então agora temos aqui um primeiro item que é o title e o price e podemos fazer wbnewsheet sheet name data igual a data e por fim products out .xlsx então prontinho aqui está os nossos dados importados com pyexcelerate então é isso aí espero que vocês tenham gostado valeu um abraço e até a próxima olha só fala na próxima eu vou fazer o